Chegámos a Portugal no dia 9 de Outubro, com uma dúzia de trocos, e desde aí começámos então a tentar fazer uma vida melhor. Essa química, esse amor que até hoje perdura, e há de perdurar por muitos anos, não é? Se nós podemos sonhar, podemos fazer. Com fé no coração e otimismo no pensamento, o mundo se torna bem mais fácil. Nossa luta não termina quando sentimos cansaço, mas sim quando atingimos o sucesso que nós merecemos. Legenda Adriana Zanotto